Ninguém aqui conversa mais Só que o silêncio grita Só eu que escuto a minha voz Boca e aflita Eles falam tanto da paz Enquanto a guerra excita E o coração não abre mais Pra qualquer visita Estamos tão perto do fim Me dê um abraço forte, baby Tô com saudade de sentir O seu abraço forte, baby Eles não sabem o que é o amor Eles não sabem o que é o amor Eles falam do amor pra mim Eles falam do amor pra mim E vão perdendo a vida assim Correndo atrás do pódio Se esquecem, não sabem ou não lembram Que flores não nascem no ódio Por que o mundo não troca as almas por flores? Por que você não estende a mão pra quem tá no chão cansado e com dores? Estamos tão perto do fim Estamos tão perto do fim Me dê um abraço forte, baby Tô com saudade de sentir O seu abraço forte, baby Eles não sabem o que é o amor Eles não sabem o que é o amor Eles não sabem o que é o amor Mas falam do amor pra mim Mas falam do amor pra mim Estamos tão perto do fim Me dê um abraço forte, baby Tô com saudade de sentir O seu abraço forte, baby E aí Um abraço forte, baby Hoje vou me tocado